Irmãos, a parede está tomando forma, glória a Deus Está subindo, graças a Deus, Deus está no controle de tudo Nós vamos fazer ela aqui Vai pegar outra aqui, até lá no meio ali E Deus está no controle, o Senhor está provendo as bênçãos, glória a Deus Venha nos visitar aqui na obra Venha dar a parte do Senhor para nós aqui e nos ajudar no trabalho, em nome de Jesus Glória a Deus